Nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor PC Gamer completo custo-benefício da atualidade E é exatamente esse que tá aqui comigo e é um PC pra literalmente rodar de tudo E ele vem com placa de vídeo dedicada, esse watercooler com RGB lindo demais Esse gabinete de formato aquário que tem nessa versão branca, mas também numa versão preta Pois é, tudo de bom tem nesse PC aqui, mas na minha opinião o melhor de tudo é que ele já vem montado e pronto pra jogar E sim, eu sei que é difícil de acreditar que um PC desse nível já venha montado Mas acredite se quiser, o bagulho é um monstro mesmo Mas ó, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes dele peça por peça Principalmente se você curtiu essa configuração Mas não tem toda a grana inicialmente pra pegar ele montado e quer ir montando com o tempo Compre uma peça hoje, uma peça semana que vem, uma peça mês que vem E no final tem o PC montado como eu tenho aqui Mas esse que tá aqui comigo, como eu disse eu já peguei ele montado e prontinho pra usar com o Windows instalado Então simplesmente foi eu só ligar ele na tomada, instalei os jogos e saí jogando O que eu sei que facilita pra muita gente aí porque um PC desse nível não é fácil de montar Bom, então eu vou mostrar essas duas opções aqui no vídeo O PC peça por peça e o PC montado Inclusive no site onde eu peguei esse meu montado Tem uma opção que vem com o setup completo Monitor, os periféricos, tudo junto e um único anúncio só Realmente o vídeo tá muito, muito completo Mas pra ficar melhor ainda eu reservei aqui alguns dos jogos mais jogados da atualidade Como Fortnite, GTRP, Quadware Zone Pra testar aqui no PCzão, ver o desempenho dele e se realmente vale a pena ou não esse investimento aqui Enfim, introdução feita, agora simbora logo pro vídeo Vem comigo Simbora lá então pra configuração aqui do PC peça por peça Mas antes disso rapidinho eu quero mostrar o anúncio onde eu comprei o meu montado Que é exatamente esse que tá aqui na tela Por enquanto eu não vou mostrar muito aprofundado no anúncio nem o valor dele Mas é só pra vocês verem que é esse aqui que tem na cor branca e também na cor preta E além do PC individual tem o PC completo como eu falei Então é esse anúncio aqui ó, que tem ele na branca e tem ele na preta também Então antes de eu mostrar esses anúncios mais detalhados Primeiro eu quero mostrar, claro, a configuração dele peça por peça E pra ficar mais fácil de a gente ver todos esses itens e também eu não esquecer nenhum Eu criei essa planilha aqui E nessa primeira coluna tem todos os itens que acompanha aqui no PC Como processador, watercooler, placa-mãe, memória RAM, enfim, todos eles Na segunda tem os links dos anúncios individuais de cada uma delas Com o melhor valor que eu encontrei atualmente Já que na última tem os preços que por enquanto tá vazio Porque conforme eu for mostrando esses itens eu vou deixando com o valor mais atualizado Pra depois a gente fazer a somatória do PC individual peça por peça E também dele completo com o monitor e os periféricos E isso vai servir pra gente ver a somatória do valor do PC peça por peça Mas também pra comparar com o valor do PC montado E ver atualmente qual que sai mais barato, qual que vale mais a pena Então vai ser uma comparação e um vídeo muito da hora Beleza, vamos lá então começar com o primeiro item aqui do PC Que já tá aqui na minha mão, na verdade é a caixa dele Que é o processador E ele acompanha com exatamente esse do anúncio que tá aí na tela O Ryzen 5 5500 Atualmente, na minha opinião O melhor processador da AMD custo-benefício Realmente o valor dele tá muito bom pelo que ele entrega E pra quem acompanha o canal, sabe que eu não costumo ficar entrando em termos técnicos Como threads, núcleo, cores, velocidade Porque eu sei que é algo muito chato Principalmente pra quem não entende sobre o assunto Então sempre eu pego as principais características aqui de cada item E falo de uma forma mais simples possível pra todo mundo entender Bom, sobre esse processador aqui Uma coisa muito importante que você tem que ficar atento É que ele não tem placa de vídeo integrada O que significa isso? Significa que você não vai conseguir ligar o PC somente com o processador Tem que ter uma placa de vídeo dedicada Como tem nesse meu PC aqui Logo vou falar qual que tem nele Mas é obrigatório utilizar essa placa de vídeo dedicada Já outros processadores da AMD Como por exemplo esse outro aqui Que também ele é um pouco mais caro É o 5600GT Esse GT que tem aqui no final O G significa Graphics Ou seja, traduzindo pro português É gráficos Então ele já tem uma placa de vídeo integrada nele Então dá pra ligar o PC somente com o processador Já o 5500GT Ele não tem esse G no final É só 5500GT Então como eu disse É obrigatório colocar uma placa de vídeo E a vantagem disso é que o valor do processador fica mais barato E o desempenho em questão de processamento Os dois processadores vão ter a mesma coisa E já que o nosso PC vai ter placa de vídeo dedicada Não faz sentido eu pegar um processador com placa integrada Mesmo que dê pra pegar Só que como o foco é seu custo-benefício Gastando o mínimo possível pra ter o melhor desempenho Então vamos de 5500GT E essa é a principal coisa que você precisa saber sobre esse processador Mas no geral fica tranquilo que é um processador muito bom E você não precisa se preocupar com outros termos técnicos E eu já tô deixando essa recomendação Que sim, é um processador muito bom E atual também Vamos agora passar pro próximo item do PC Que bem na verdade ele complementa aqui o item anterior Que é o processador Porque pra quem não sabe Esse itemzinho que tá aqui na minha mão O processador Ele esquenta e esquenta demais Então ele precisa ter uma refrigeração própria Que nesse caso se chama de cooler E na própria caixa aqui do processador Ele já acompanha com o cooler Até eu tenho um lacrado Vou tirar aqui rapidinho E deixar até uns takes passando aí na tela E como ele vem dentro da caixa Se chama de cooler box Porque box em inglês é caixa E assim, a AMD Que é a fabricante desse processador Já faz vários e vários estudos Pra ver qual que é o cooler ideal Pra utilizar nele Por isso mesmo que eles já mandam aqui na caixa Então o cooler box é o cooler ideal Pra utilizar com ele Só que é claro Você pode fazer melhorias Pra deixar o processador mais geladinho Então no caso aqui do meu PC Eu escolhi por colocar um water cooler nele Pra principalmente ficar visualmente mais bonito Mas também pra ajudar um pouco na performance No final das contas Não vai ajudar tanto Eu já vi vários vídeos E também eu já testei Que com water cooler e com cooler box Não tem tanta diferença Mas é claro que na parte visual aqui do PC Com certeza muda e muda muito Então se a sua ideia é pegar um PC mais diferenciado Visualmente falando O water cooler faz diferença Mas se você quer economizar o máximo possível Não teria o motivo de você investir 350 reais a mais Pra um PC pra jogos Se for pra trabalho E renderização 3D Ou edição de vídeo Que é algo que usa mais do processador Beleza Mas aqui nesse caso Como é um PC focado pra jogos O cooler box já vai dar conta do recado Mas como eu falei No meu caso Peguei o water cooler pra ficar Mais bonito Visualmente falando Aí uma coisa importante Como eu tinha mostrado lá no começo Tem o PC montado ele na cor branca Que foi o que eu peguei E tem ele também na cor preta Então se for o caso De alguém optar por pegar na cor preta O water cooler vai vir na cor preta também Como nesse anúncio aqui É claro que ali no site Tem vários modelos Que você pode escolher do water cooler Mas quando chegar no PC montado Eu desenvolvo mais sobre esse assunto E explico um pouquinho melhor Agora passando pro próximo item É um item sim muito importante Mas geralmente o pessoal Não dá muita bola pra ele E um dos grandes motivos Por eu ter escolhido Pegar esse PC montado Também foi por conta Da sua placa mãe Se liga só qual que é Bom o anúncio já tá aí na tela É uma B550 Essa especificamente Que veio pra mim É da marca ASUS Mas tem de várias E várias outras marcas aí Tá? Que não vai mudar nada Em questão de desempenho Ou enfim No restante Tem por exemplo aqui A da Biostar Que no geral Ela é bem parecida Na verdade a mesma placa Só muda um pouco A parte da construção Mas o meu PC É meio com essa da ASUS Que inclusive é uma das placas Mais vendidas pra AMD E também é a que eu mais recomendo atualmente Porque ela é bem completa Tem vários diferenciais Que outras placas não tem Mas o valorzinho dela É um pouquinho mais alto Enfim Os três pontos positivos dela É primeiro que tem a questão Da dissipação Que são essas plaquinhas aqui De alumínio Não sei bem qual que é o material Mas isso ajuda a refrigerar Algumas partes específicas Ali da placa mãe Como os VRMs Que resumindo São itens bem importantes Pro funcionamento do PC Outra coisa também É a questão das suas entradas M.2 Que ela vem com duas entradas O que é muito, muito bom Pra quem não sabe o que é isso É pra colocar SSDs NVMe Que inclusive é o mesmo Que acompanha aqui no PC Mas quando for falar do SSD Eu desenvolvo mais sobre o assunto E o PC tá usando somente Uma entrada por enquanto Então com o tempo Dá pra fazer um upgrade Colocar mais armazenamento E o último ponto Que também é muito top Que tem quatro slots Pra colocar memória RAM Aqui no PC ainda vem Com dois slots sobrando Então se quiser fazer Futuros upgrades Também ele suporta Por isso mesmo Que a placa mãe hoje Eu considero um dos itens Mais importantes dentro do PC Porque com uma placa boa Você consegue fazer vários upgrades Sem ter que mudar ela Como armazenamento SSD Tem também a memória RAM Ou até processador Com essa mesma placa mãe aqui Então por isso É bom investir um pouquinho Mais nela Pra ter uma melhor qualidade Passando pro próximo item Aproveitando que a gente Tá falando de memória RAM Vamos então falar sobre Exatamente elas Que no meu PC montado Acompanha com a que tá aqui na tela No caso esse anúncio É somente um pente O meu PC ele veio com dois Com dois de oito Totalizando dezesseis Com a velocidade de Três mil e dezentos megahertz E o bacana é que esse pente Ele veio combinando Com a cor do PC Na cor branca Mas também na XPG Tem na cor preta Tem RGB também Que se eu não me engano Lá no anúncio do PC montado Tem como selecionar com RGB Depois eu vou mostrar mais detalhado E em questão de marca A memória RAM Não tem uma preferida Pode ser meio que qualquer uma O pessoal geralmente Até importa a memória do AliExpress Porque acaba saindo Um pouco mais barato Do que aqui no Brasil Realmente sai mais barato Só que não tem A mesma tipo de garantia Do que aqui Aqui pra comprar peças De PC no geral É muito mais seguro Só que é um pouquinho mais caro Normalmente Ah e como eu tinha comentado Ainda sobra dois lotes Pra colocar memória RAM Então se futuramente Você quiser comprar Mais dois pentes Desse daqui Pra ficar com 32 no PC É uma última opção De upgrade Ou se não Você pode substituir Essas memórias Pegar duas de 16 também O que não faz muito sentido Mas se quiser Dá pra colocar tranquilo E bem na verdade Essa placa Ela suporta até 128 GB Ou seja Seria quatro pentes De 32 cada um Olha só Quanto que ela suporta Bom Acho que ninguém Vai fazer isso Mas se alguém quiser É bom saber Que pelo menos tem suporte Passa agora Pro próximo item Voltando a falar Do SSD Nesse PC aqui Ele acompanha com exatamente O anúncio que tá aí na tela Um SSD M.2 de 500 GB E esse daqui É o modelo NVMe Pra quem não sabe Hoje no mercado Existem dois modelos De SSD diferentes Que são esses Que estão aqui na minha mão Tem o NVMe Que é o que acompanha Já aqui no PC Que eu acabei de mostrar o anúncio E tem o modelo SATA Que é esse daqui Que é o mais convencional O pessoal acaba conhecendo mais ele Porque ele tem nessa caixinha E também ele é um pouco mais barato Inclusive esse que tá aqui na minha mão Até eu abri o anúncio dele Aqui na tela Pra gente fazer uma comparação Entre esses dois Porque eu sei que tem muita gente Que não sabe qual que é a diferença Tem também o tamanho Que obviamente dá pra ver Que o NVMe é bem menor Ocupa bem menos espaço Dentro do gabinete E o M.2 vai direto na placa-mã Então não ocupa Na verdade nada de espaço Mas a grande diferença Entre eles O que realmente faz a diferença É a parte da velocidade Se liga só no anúncio aqui A velocidade de leitura Do modelo SATA É de 500 MB E de gravação 450 Já o do NVMe A leitura dele É de 3.500 MB Ou seja 3.000 MB a mais E a leitura É de 2.100 Ou seja 1.650 MB a mais Do que o modelo SATA Cara É uma diferença Muito grande Muito grande mesmo Mas tem que ficar atento Porque isso é somente Na questão da leitura E da gravação Não vai interferir Na parte dos FPS Dos jogos Então fica tranquilo Em questão disso Se você quer economizar Vai aqui no modelo SATA Que não vai mudar os FPS Mas se você quer Mais velocidade Na hora de transferir Os arquivos Ou ligar o seu PC Ou até mesmo Abrir algum programa Vai no NVMe Passando agora Para o próximo item Vai ser a peça Que vai liderar O desempenho Aqui do PC Exatamente Estou falando Da placa de vídeo E aqui no meu PC Vem com exatamente Essa que está aqui na tela Uma RX 6600 De 8 GB Atualmente Essa é uma das placas Mais vendidas Do Brasil O pessoal realmente Gostou demais dela Porque além de ela Ter um preçaço Pelo que ela entrega Também tem um ótimo desempenho Ainda mais com esse processador Aqui Como você sabe Eu não entro muito Em termos técnicos Mas explicando aqui Rapidinho Sobre essa placa de vídeo Ela tem 8 GB De memória RAM Que é como se fosse A memória aqui do PC Só que é dentro Da placa de vídeo Então é memória Dedicada para ela O que ajuda com certeza No desempenho Principalmente né Nos jogos E programas E tudo mais E assim Ela não é uma placa atual Tem placas bem mais novas Atualmente Com valor bem parecido Com desempenho bem parecido Também Mas não tem nenhuma Que acaba batendo Essa daqui Realmente é muito boa E mesmo sendo um pouco Mais antiguinha Ainda tem várias Tecnologias da atualidade Como o Hair Tracing E deixa os jogos Muito mais bonitos Enfim Tem várias e várias outras coisas Que eu não vou ficar entrando Em termos técnicos Porque como eu falei É meio chato Qualquer coisa Entra no anúncio Que eu deixei aí embaixo Dá uma olhadinha Nas especificações Mas resumindo É uma placa excelente E se liga É claro que tem várias e várias Outras opções De placas de vídeo Que você pode colocar Nessa configuração Inclusive até no PC montado Tem outras opções De placa de vídeo Mas o vídeo Já tá ficando grande E a gente não tem Todo o tempo do mundo Só pra ficar falando De placa de vídeo Por isso mesmo A gente tem um grupo Exclusivo aqui no canal Lá no Telegram Que até vou deixar Umas ofertas Passando aí na tela E lá Além de placas de vídeo Na promoção E com valor muito bom Eu mando de tudo Relacionado ao mundo gamer Então tem processador Hardwares no geral Placa mãe Memória RAM SSD Como também PCs já montados Como esse que eu comprei aqui E monitor Periféricos Cadeira Mesa Decoração pro setup Enfim Tudo relacionado Ao setup gamer aqui Realmente é o melhor grupo Pra você que tá querendo Montar o seu setup completo Gastando o mínimo possível Com as melhores recomendações E o acesso é totalmente gratuito Qualquer um pode entrar O link de acesso Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Então é só clicar Que você já consegue ver Todas as promoções E também nem precisa ter conta No Telegram Pra olhar as promoções Mas se você entrar no grupo Eu vou estar sempre recebendo Porque eu mando diariamente Todos os dias Só promoção Que ó Vale muito Muito a pena Vocês viram algumas Que eu passei antes aí Bora agora pro próximo item Estamos quase finalizando Aqui a configuração Do PC peça por peça E esse próximo item Ele vai ser responsável Por alimentar Toda essa configuração Sim Então falando da fonte Que o que acompanha Aqui no meu PC montado É exatamente essa Que tá aqui na tela Da marca PCS Realmente é uma fonte Ótima qualidade Mesmo sendo assim Com um custo mais baixo A construção dela Também é bem bonita E tem vários selos de segurança Como o selo de 80 plus Também ela é bivolt Então pode ligar em 220 Quanto em 110 Inclusive direto na tomada Não precisa de estabilizador Nem de no break Nem de régua Mas se você quiser utilizar Pode utilizar sem problema Inclusive hoje Pra ligar o meu setup completo Eu uso uma régua Que é exatamente essa Que tá aqui na tela Vou deixar como recomendação Pra quem quiser Porque aqui eu consigo ligar O meu monitor O meu PC E também uma fita LED Que eu tenho aqui E ainda sobra uma tomada Pra eu ligar Qualquer outra coisa que eu quiser Por exemplo Essa luz que tá aqui atrás de mim Ó Eu liguei ali também Então cara Tem tudo isso Em uma única tomada só E ainda tem as USB Se eu quiser carregar o celular Ou colocar qualquer coisa Que suporte o USB E é bem seguro Tá? Inclusive tem até um botão Ali em cima De liga e desliga Que quando eu quiser desligar As paradas aqui De uma vez só Eu só clico nele E corta totalmente A energia mandada Pros equipamentos Então é algo bem seguro Principalmente pra deixar A noite o PC Pra não ficar conectado Direto na tomada E é um negócio muito barato E quando eu comprei Eu peguei esse aqui Que vem com dois E aí eu ligo tudo Que eu tenho aqui em casa Com essas duas réguas aí Passando agora pro próximo Chegamos no último item Do PC peça por peça E esse na minha opinião É o item mais bonito Aqui do CETA Tô falando do gabinete Exatamente esse que tá aqui Na tela da marca Camex O modelo Hammerhead Muito bonito É nesse formato aquário Que hoje em dia no Brasil Tá ficando cada vez mais popular E com o tempo Também ele vai ficando Mais barato E esse meu aqui É na cor branca Mas também encontra na cor preta Embora seja um pouquinho Mais difícil Porque o estoque Sempre é bem reduzido Mas já no PC montado Tem essas duas opções Tanto branco Quanto preto Logo logo Eu vou mostrar aí Fica aí pra ver E ó Importante lembrar Que o gabinete Sozinho Não acompanha Nenhuma fã em GB Já o PC montado Vem com 3 fãs O kit que acompanha Com 3 fãs em GB Vem com um controlador E também com controle Pra mudar as cores Vou deixar um takezinho Passando aí na tela Pra vocês verem Lindo demais E o da hora Desse gabinete É que ele suporta Colocar até 9 fãs Ou seja 3 kits desse daqui Então se você quiser Investir um pouquinho mais Pra deixar o PC mais bonito Dá pra pegar 3 kits E aí com certeza O negócio vai ficar de outro nível Vai ficar muito bonito Mas como o meu Vem com watercooler Ele tem mais duas Então no total Vem com 5 fãs em GB Que com o controle Sincroniza todas Junto por conta Do controlador Que tem lá atrás Agora sim Terminamos toda a configuração Aqui só do PC Peça por peça Mas como a proposta do vídeo É ser um setup completo Pra finalizar Pra finalizar Tem outros dois itenzinhos Que eu sei que é algo Bem particular de cada um Que vai ser o monitor E os periféricos Eu sei que tem gente Que gosta de monitores maiores De 27, 32 polegadas Tem gente que prefere Menores de 21, 24 Então não tem um monitor específico Pra recomendar Porque cada pessoa Gosta de uma coisa diferente E isso se aplica também Pros periféricos Então os que eu tenho Aqui no meu setup Eu vou deixar o link Aí embaixo na descrição Mas aqui no vídeo Eu vou recomendar uns Que seriam mais ideais Pra colocar nesse PC aqui Que combina mais com ele Bom, sobre o monitor Foi o mais barato E melhor que eu encontrei O anúncio dele já tá aí na tela Inclusive é o mesmo monitor Que eu tenho aqui no setup também Da marca Neologic Lá da Shopping Info Ele tem 24 polegadas Full HD 100 Hz E o painel dele é IPS Que a qualidade é extrema Monitor muito bom Hoje foi um dos mais em conta Com essa configuração Eu até encontrei Tentei pelo menos Encontrar algum mais barato Mas tipo O que eu encontrei mais em conta Foi esse daqui Porque ele não tem nada demais Monitor bem e bem simples 75 Hz e tudo mais Então assim A melhor opção que eu encontrei hoje Foi esse da Neologic Inclusive é um monitor Que eu já uso por um bom tempo E é ótimo A qualidade dele é muito boa Pra jogar Pra trabalhar Enfim É o que eu mais recomendo Pelo menor valor possível E o próximo item Os periféricos É a mesma coisa Tem várias opções Como dá pra ver aqui na tela Várias baratas Por 150 reais Por 100 reais Mas o que eu vou recomendar Inclusive é um kit Que eu tenho aqui em casa Da Neologic É exatamente esse Que tá aqui na tela Um kit completo Com todos os periféricos Por menos de 100 reais Vem com mouse Teclado Mousepad Headset Tudo junto Por esse valor Realmente é muito E muito bom E não são os mesmos Que eu tô utilizando Aqui no meu setup Porque só esse meu teclado Custa na faixa De uns 500 conto É caro mesmo Por isso que eu acho Que não combina com o PC Porque o PC Ele é mais focado No custo benefício Mas se alguém quiser Dar uma olhadinha Nesse teclado Eu vou deixar o link Dele aí embaixo Na descrição Mas o que eu recomendo Aqui pra esse PC É esse kit aí Que tá aí na tela Bom, agora sim Terminamos de ver Toda a configuração Aqui do PC Vamos lá voltar Pra nossa planilha Pra fazer a somatória Do PC peça por peça Como dá pra ver Aqui eu já coloquei Todos os valores individuais Bem atualizados E primeiro vou começar Com a somatória Do PC individual Peça por peça Que fica pelo valor Total de 4.382,4 Cara, é um valor Muito bom Pra essa configuração Que já vem ali Com watercooler Já vem com as fãs Já vem com tudo Como vocês podem ver aqui Só que tem que lembrar Que é o PC desmontado Então tem alguns valorzinhos Que podem aumentar aqui Mas antes de falar isso Eu vou fazer a somatória Aqui do PC completo Que fica pelo valor De 5.021,84 Aqui já ficou um valor Um pouquinho mais pesado Porque eu coloquei também Um monitor de 100 Hz E também ali Os periféricos completos Mas é claro que Como eu falei Esses itens É muito particular De cada um Pode ser que você já tenha Um monitor aí na sua casa Pode ser que já tenha Um periférico aí também Enfim São só recomendações Que atualmente eu acho Que são bem custo-benefício Mas lembrando Aqui é somente o valor Das peças do PC Então não tem o valor Da montagem Que se você é leigo no assunto Não sabe fazer a montagem Vai ter que pedir Para alguém montar E promete se a pessoa Vai cobrar alguma coisa Também não tem a instalação Do Windows O sistema operacional Então essas duas coisinhas Aqui a montagem do Windows Até você pode saber fazer Mas com certeza O último item Que é o frete Você não tem como escapar Porque essas peças Para chegar na casa Da pessoa que comprou Vai ter que gastar Um pouquinho de frete Mesmo que seja o mínimo possível Vai aumentar um pouco O valor do PC aqui Não tem como saber o valor exato Porque cada região Pode mudar o preço do frete O preço da montagem E tudo mais Mas eu daria por volta De uns 300 a 500 reais Mais ou menos Para fazer a montagem Deixar o PC funcionando 100% Mas eu entendo também Que tem muita gente Que não quer estressar com isso Eu também não quis me estressar Por isso mesmo Já peguei o PC montado Que me facilitou bastante Agora eu vou mostrar O anúncio para vocês Vocês vão ver que o valor Fica bem parecido com o PC Já peça por peça Anúncio do PC montado Já está aí na tela Eu sei que vocês já estão Olhando aqui o valor Realmente sai mais barato Do que o PC peça por peça Mas logo logo Eu vou falar sobre ele Inclusive tem até um cupom Desconto Que eu já já vou dizer aqui Então se liga Antes disso Tem a loja Que esse PC aqui Está anunciado Que é Studio PC Para quem não conhece Eu acho difícil Porque é uma loja Bem grande hoje E ela é especializada Em venda de PC gamer montado Tem várias opções Já peguei também Várias aqui no canal Para mostrar como é Para recomendar Então sim É uma loja confiável E também ela tem alguns diferenciais Que outras lojas Não tem que vender em PC montado Como por exemplo Aqui na parte de baixo Tem a descrição dos produtos E também a gente consegue Fazer algumas alterações Configurações e opcionais Então dá para mudar aqui Se eu quiser uma placa de vídeo melhor Dá para colocar até um gabinete Mais barato Se quiser economizar um pouquinho Descendo mais aqui Tem várias e várias outras coisas também Como o kit de coolers Que acompanha nesse PC Que já vem com três Como eu tinha falado antes Enfim Tem várias e várias coisas aqui Aqui embaixo também Dá para colocar mais memória RAM Ou selecionar aqui em RGB Se quiser deixar o PC mais bonito E a única coisa Que vai ser diferente Aqui do meu PC Para esse anúncio É a parte do watercooler Que é exatamente aqui embaixo CPU Cooler Nesse anúncio Vem com cooler box Que eu tinha mostrado antes Para vocês Falei que esse é o cooler Ideal para utilizar nesse PC Mas se você quiser algo melhor Como eu fiz aqui Tem as opções aqui embaixo Com vários watercoolers Várias opções Tem na cor branca Tem na cor preta Se for o caso De você pegar o preto E também tem ar cooler Que sai um pouquinho mais barato E também é muito bom Então no meu PC Eu escolhi por colocar Esse adicional Coloquei o watercooler nele Mas como eu disse Não é obrigatório Inclusive em questão de performance Vai mudar a mínima coisa Praticamente nada Então para economizar inicialmente Dá para pegar esse daqui Sem watercooler E como a gente pode ver Aqui o valor Realmente fica bem melhor Lembrando que ele já vem montado E o restante da configuração É a mesma coisa que do meu E já que eu entrei nesse assunto De valor Vamos falar sobre ele então Hoje aqui o PC montado Na cor branca E também na cor preta É o mesmo valor Está saindo pelo preço De R$4.142,97 Mas esse não é o valor final Porque eu entrei em contato Aqui com a empresa E pedi um cupom exclusivo Para quem acompanha aqui o canal Só que lembrando Tem um número específico De pessoas que podem utilizar Esse cupom Então não vai ser para todo mundo E eu vou deixar ele passando Aqui embaixo Por isso se você curtiu o PC Quer garantir esse desconto aí Para ver se realmente Você vai ser o sorteado Para receber ele Você pode entrar lá no site Que eu vou deixar o link aí Na descrição Botar o PC no carrinho E digitar lá o cupom No carrinho também Esse cupom agora Está com um desconto Muito, muito bom E o valor do PC É que vai sair por volta De R$4.000 R$4.000 e pouquinho Então sim Dá um desconto bem legal aqui Mas também tem uma vantagem Lá no PC completo Que logo eu vou falar aqui Quando eu for mostrar aí Enfim Falando de PC completo Vamos logo passar para ele aqui Que é exatamente esse Que está aqui na tela É o mesmo PC Que eu acabei de mostrar No individual montado Então sim Ele vem montado aqui no completo Só que vem com adicional De monitor e periféricos E aqui embaixo na descrição também Dá para a gente ver Tudo detalhado Todos os mesmos itens E aqui onde tem a parte dos periféricos Mais aqui para baixo Dá para ver que vem com kit de teclado Mouse e mousepad E headset Bem parecido com aquele Que eu recomendei No peça por peça Já mais aqui para baixo Tem o monitor Que aqui ele está dizendo Que vem com monitor De 21,5 polegadas Mas se você utilizar Aquele cupom Que até vou deixar de novo Passando aí na tela Ganha um upgrade gratuito Para um monitor De 24 polegadas Além do desconto também Então ganha o desconto Ganha o upgrade E o PC já vem montado Inclusive ganhando desconto Também no frete Então fica atento aí Ah e lembrando Que ele é exclusivo Aqui do canal Você só vai encontrar aqui E tem vantagens Muito boas E da mesma forma Que tem no PC individual Tem aqui ele montado Na cor branca Completo E também ele completo Na cor preta Mesmo valor Mesma configuração Mesma vantagem Só muda aqui A parte da cor do gabinete Tá bom? Beleza Então vimos toda a configuração Aqui do PC Todos os detalhes dele Agora chegou a tão esperada A hora para a gente ver O desempenho Como é que ele vai rodar Aqui nos jogos Vamos ver se é tudo isso Que eu estou garantindo Aqui para vocês Mas antes eu acho que seria Bem interessante Principalmente para quem Curtiu aqui o PC Dá uma olhadinha Nos mais detalhes dele Aqui na parte interna Enfim Ele funcionando Eu vou pegar aqui A câmera na mão agora E vou gravar um pouco mais Aqui do setup funcionando Mas é coisa rápida Coisa de minutos Inclusive até deixei os tempos Passando aqui embaixo Se você quiser pular direto Para os testes aí Mas eu acho que é bem interessante Para você ver um pouco mais Os detalhes do PC Vou mostrar coisas Que eu não mostrei até agora Beleza? Então se liga nos detalhes Mais detalhados aí Foi? E esse aqui então É o setup completo Já montado Prontinho para a gente Fazer os testes aqui Até deixei uma gameplay Passando de um jogo Que eu vou testar Que é o Code Warzone Para também vocês verem Um pouquinho da fidelidade De cores aqui do monitor Mas enfim Vamos lá para o que importa Mesmo que é o PC Vamos ver um pouquinho Mais aqui dos detalhes dele Começando é claro Com a parte fora Que é o gabinete Se liga só Começando pela parte de cima O gabinete ele tem Um filtro de poeira Que evita ficar entrando Poeira desnecessária Para dentro do PC Ainda mais que eu estou Utilizando o watercooler Aqui na parte de cima Tem dois fãs de 120mm Embora caiba também Um de 360mm Aqui na parte de cima Se quiser colocar Enfim Descendo aqui então Tem a parte do painel frontal Ali do ladinho Que tem um botão de power Botão de reset Tem os três USBs Que um é 3.0 E entrada de fone e microfone Depois aqui na frente Tem também uma parte de vidro Que também na lateral Tem essa parte Só que eu tirei aqui Para mostrar a parte interna E também não ficar refletindo Porque senão Não ia dar para ver nada Mas eu recomendo sempre Utilizar com essa lateral de vidro Para evitar que fique entrando Poeira desnecessária Dentro do PC E para finalizar do gabinete Então tem essa parte aqui de baixo Que também cabe Três fãs de 120mm Como na parte de cima Tem um filtro de poeira também E lá na parte de trás Fica a fonte E os cabos Vou tentar deixar um takezinho Passando aí na tela Como é um gabinete de forma taquara Então essa parte de trás É muito boa Para deixar os cabos organizados E as coisas que não importam Para aparecer na parte da frente Então esse é um visual Um pouco mais ampliado Aqui do gabinete E agora vamos para a parte interna Para finalizar aqui Os detalhes do PC E passar para os outros itens Bom O que chama mais atenção Aqui dentro dele Com certeza É esse watercooler Todo RGB Muito bonito Bem diferenciado Aproximando um pouquinho mais Dá para ver Que na própria bomba Também tem a loginho Da marca Que é como se fosse Um gavião Um falcão Sei lá o que que é E aqui em cima Tem as fãs Que não são as mesmas Fãs que acompanham No gabinete Porque essas aqui São fãs próprias Do watercooler Lembrando que lá no site Do PC completo PC montado Tem vários tipos de watercooler Que você pode selecionar lá E restante Então tem as memórias RAM Ali no meinho Até vou mostrar Mais detalhado aqui Tem ainda dois slots Sobrando para colocar Mais dois pentes Se quiser Tem a placa mãe Ali atrás E o SSD Aqui embaixo Para finalizar Então tem as três fãs Em RGB Que eu consigo com o controle Mudar a cor deles Como eu estou passando Aí na tela Para vocês verem E o item Vamos dizer assim Principal de desempenho Aqui do PC Que é a placa de vídeo Que inclusive Fica bem folgada Nesse gabinete Caberia placas de vídeo Até bem maiores Como dá para ver Aqui ó Sobra mais ou menos Uma mão Mais ou menos Aqui de tamanho Olha só E claro Todos os cabos Vão lá na parte de trás Onde fica a fonte Como eu tinha mostrado antes E lá fica também Se quiser futuramente Colocar um HD Ou um SSD Dá para deixar todos Na parte de trás Que tem bastante espaço Então esse Resumindo aqui É os detalhes Mais completinhos Do PC E passando aqui Para a lateral Tem o monitor E os periféricos Lembrando que Esses aqui Não são os mesmos Que acompanham No setup completo Mas o monitor Ele é bem parecido E os periféricos É um kit completo Como eu tinha mostrado antes Qualquer coisa É só voltar o vídeo aí Bom o monitor Eu deixei uma gameplay Passando aqui De um dos jogos Que eu vou testar já já Que inclusive É um jogo bem colorido Então dá para ver Um pouquinho sobre A fidelidade de cores Do monitor Que é muito boa Recomendo demais Esse monitor aqui Já os periféricos Vocês podem ver Que eles são periféricos Bem diferenciados Bem mais caros também Qualquer coisa Eu vou deixar os links Deles aí embaixo Na descrição Para quem quiser Dar uma olhadinha Nos mais detalhes Mas tem LED RGB Também todos eles São sem fio E eu estou usando Esse mousepad aqui Da GameSir Que é um mousepad Bem barato Se eu não me engano Custa 30 reais E ele é bem grande Também preenche aqui O setup completo Beleza Estou com alguns Itenzinhos de decoração Como aquela plantinha ali Mas enfim Esse daqui Tem um visual Do setup completo Fica dessa maneira Aqui ó Todo montadinho E agora visto isso Vamos lá para os testes Em jogos A parte que eu acho Que vocês estão mais ansiosos Para ver o desempenho do PC Vou posicionar a câmera aqui Para ficar melhor Para a gente ver esses testes E simbora lá Câmera posicionada Simbora então Para os testes em jogos E eu vou gravar com a câmera Direto aqui no setup Principalmente para não dar Nenhuma perca de performance Porque se eu for gravar Com algum software Como por exemplo OBS Ou qualquer um outro Que utilize o Windows Para gravar O PC vai dar uma queda De performance E mesmo que não seja Muita queda Vai dar um pouquinho E eu não quero que aconteça isso A minha ideia é simular Como se você estivesse jogando Com esse PC Aí na sua casa Então por isso Sem interferência nenhuma E é bom também que vocês conseguem Ver eu jogando aqui com as mãos E também o PC funcionando Aqui na parte de trás Fechou? Bom, os jogos que eu vou testar São exatamente esses 5 Que estão aqui na tela Não sei se vai dar para ver muito bem Porque esse wallpaper É meio coloridaço Mas enfim É o Fortnite GTRP O Cold Warzone O FC24 E para finalizar O CS2 Então são 5 jogos perfeitos Para testar em qualquer PC Ainda mais nesse aqui Porque tem jogos leves Jogos pesados Jogos intermediários E também com várias propostas diferentes Como FPS Futebol Mundo aberto Enfim Tem bastante coisa diferente Para a gente testar E primeiro vou começar aqui Com o Fortnite Nessa mesma sequência Então vou abrir aqui o game E assim que estiver entrando Numa partida Eu volto para a gente começar Com os testes aqui Foi E sim, bora lá Partida começando Selecionei esse modo aqui Que é o Reload Que qualquer coisa que eu falecer Eu consigo renascer de novo Mas enfim Vamos lá então Pular do busão Enquanto eu estou pulando aqui Eu quero mostrar a parte Dos gráficos rapidinho Que eu deixei nessa qualidade Que na minha opinião Foi como rodou melhor o PC aqui Bom, todos eles eu vou testar Em Full HD Que é 1920x1080 E também sempre vou deixar A taxa de quadros aqui Ilimitado Para ver o máximo de performance Que o PC vai apresentar Descendo agora aqui Na parte de qualidade Eu deixei com a pré-definição No baixo E também o anti-alizer Eu deixei ele aqui no baixo Mas depois Eu vou baixar ainda mais Para vocês verem Que dá para aumentar E bastante O desempenho do PC De restante eu deixei No modo desempenho E aqui a parte de sombra Reflexo Enfim Qualidade no geral Vai estar com tudo no baixo Como dá para ver aí Beleza Vamos lá então Voltar para o game Vou deixar com os gráficos Passando aqui na tela Com o programa do próprio Windows Que eu utilizo Que se chama Xbox Bar Já está batendo aí Por volta dos seus 170 frames E bora lá Vamos então para a nossa gameplay Vou tentar fazer uma gameplay da hora aí Uma gameplay legal De repente encontrar Umas pessoas no mapa aí Para nós tretar Para de fato ver Como é que vai ser O desempenho aqui do PC Já tem gente me atirando Vamos pousar aqui Deixa eu vasculhar essa parada Vamos ver se vai ter Alguma coisa boa aqui para nós Beleza Foi Opa Acho que veio coisa boa aqui E veio um negócio legal Para nós testar aqui também Bora lá então Ó essa paradinha aqui É da hora demais para testar Inclusive tem gente me atirando Eu vou fugir aqui Porque senão vou tomar Então vamos aqui rapidão E quando eu uso essa parada Que eu não sei o nome disso Acaba que os frames Eles dão uma baixadinha Porque carrega muito rápido O negócio aqui do mapa né E isso é bom Porque a gente consegue Ver o extremo aqui do PC Testar realmente O que faz diferença O que pesa de verdade Mas vamos tentar Encontrar o pessoal aqui também Para dar uma treta E mostrar como é que vai ficar Na parte aí Da treta de verdade né Beleza Vamos pegar alguns equipamentos aqui Acho que isso aqui já está bom Só que eu vou ter que fugir Cara Vou ter que correr Porque está fechando aqui o círculo E eu vou botar esse trampolim Boa que vocês já conseguem ver Também os gráficos aí E já está beirando Inclusive passou antes ali De 200 frames Olha só que maravilha Coisa boa Então está rodando tranquilamente Com o gráfico dessa maneira Depois eu vou baixar um pouquinho mais ainda Porque dá para rodar ainda melhor Vocês vão ver E eu tenho que correr ainda cara Porque o negócio está fechando ainda Eu não tinha visto Quase que eu morri aqui Quase tomei um capote Bora, bora correr Bora correr Olha está difícil Acho que eu vou ter que usar essa bomba aqui Com ela eu acho que vou bem mais rápido É, não funcionou Cara, capaz que eu vou morrer ainda Bora Uh, consegui Pelo amor Quase morri cara Vamos tomar aqui meu energético Para ficar com um pouquinho mais de vida Na verdade com mais proteção né E agora se eu tretar com qualquer um Na verdade eu não vou ter vantagem nenhuma né Porque eu estou com menos da metade da vida Mas eu vou atrás Vamos ver se eu encontro alguém por aqui E qualquer coisa que eu falecer Eu ainda tenho acho que vida Tem um cara lá no fundo Vamos ver se eu consigo acertar ele Opa Consegui Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos pegar Epa, tem gente aqui também Ah não, ah não Pera aí Pera aí que eu vou pegar essa aqui que é melhor Bora, bora, bora Vai, vai Vai tiozão Ah, para de construir cara Pelo amor de Deus Ah, tinha um cara aqui atrás que eu não vi Bom, agora vamos ressurgir E nessa ressurgência Tomara que dê tempo Eu vou mudar aqui os gráficos E vou deixar com esse anti-aliasing mais baixo ainda Vou deixar ele desligado Aplicar e testar Vamos voltar então para o game E olha só como os frames já começaram a aumentar Só porque eu deixei ele desligado o anti-aliasing É claro que os gráficos vão diminuir também né Diminuiu bastante inclusive Mas agora já vai melhorar os nossos frames Deixa eu pousar aqui para estabilizar esses frames aí Bora lá Pousando aqui Olha só como é que vai aumentar Agora rodando acima de 180, 197 Beirando os 200 frames né Aumentou aí por volta de 15 a 20 frames do que estava rodando antes Enfim, vamos jogar essa granadinha Porque eu quero voar daqui E aqui é bom que eu não morro Beleza Vamos tomar aqui o Neo Energético também E vamos lá para a próxima treta Para a última treta na verdade do Fortnite E depois eu vou testar os outros games Vamos ver aqui que está fechando o círculo Tem um cara aqui embaixo Toma lá Toma Toma Ah cara Que isso Que isso Que isso Bora Toma Toma Ah não estou acertando nada aqui Pelo amor de Deus Carregar aqui Beleza E eu só estou com 30 balas Cara a chance de eu falecer aqui é grande E tem gente aqui atrás de mim Espera aí que esse aqui não vai sair barato Opa Aí sim Vamos pegar aqui as paradinhas dele Que ele tinha bastante coisa Não sei como é que ele morreu para mim Mas tudo bem Opa Tem mais gente aqui Que isso Aqui ó Aqui em cima Ih já foi Deixa eu me proteger aqui Porque eu não estou achando onde é que está o cara Espera aí Cadê a escadinha Beleza Cadê o cara Cadê o cara Aqui Aqui Ah Não vi ele Sacanagem Finalizado o teste no Fortnite Acho que já deu para testar bastante coisa Deu para ter uma gameplay de qualidade Rodou tranquilamente Acima aí de 190 180 Na maioria das vezes acima de 150 Sem problema nenhum Lembrando que eu estou jogando aqui com os gráficos Com a pré-definição no bar Se eu aumentar ali é óbvio que vai diminuir Mas enfim Vocês entenderam Simbora então agora para o próximo teste Foi Próximo jogo aberto GTRP Simbora lá então Vou selecionar meu personagem Cara de sapo aqui Clicar em acordar na última localização mesmo Beleza Viemos parar aqui nesse pier E bora lá para os testes então Mas é claro que antes Eu vou mostrar a parte dos gráficos Aqui em configurações Antes passando aqui em gráficos avançados Estou jogando em Full HD Resolução aqui Em tela cheia E aqui em gráficos Onde tem a parte da qualidade Descendo um pouquinho mais aqui embaixo A gente tem a textura Shader Sombra e tudo mais Como dá para ver Todos eles estão no normal Olha só Vou dar uma passadinha rápida Qualquer coisa Só pausa a tela Para olhar com mais atenção Mas resolução em Full HD Como vou testar todos eles Beleza Já vou deixar com os gráficos Passando aqui na tela Que já está rodando por volta De 130 140 Mas bora lá Vamos dar uma voltinha aqui pelo mapa Será que eu consigo pegar Essa scooter aqui Olha Consegui Aí sim Vamos com ela mesmo Não sei de quem que é Mas vou com ela Que se dane Tomara que ninguém me tire Mas bora Ai meu Deus O que aconteceu Sozinho eu consegui quase me matar Mas bora lá Bora lá Ela está toda temática aqui de Halloween Não sei se de repente É o próprio servidor Que disponibilizou para o pessoal Olha só Só no grau Que isso hein Estou muito mandraque Ai se liga Esse servidor que eu entrei aqui Ele se chama Cidade Nobre Um dos servidores mais acessados Hoje do Brasil Acredito que o mais acessado E por isso mesmo Que eu também entrei aqui no servidor Porque eu sei que a maioria do pessoal Que já jogou GTRP Já deve ter entrado nesse servidor Por isso mesmo estou aqui Enfim Ó Dando uma voltinha aqui pelo mapa É claro que como eu estou andando aqui de moto A milhões por hora Duzentos e pouco Quase trezentos por hora Está carregando as coisas bem rápido Meu Deus do céu Então os gráficos Eles estão mantendo ali por volta de 140 150 E cara Essa motinha aqui É muito boa de andar Que isso Faz curva que Nossa Vamos meter o grau agora aqui Pera aí Ai meu Deus Ai meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí Aí foi Meu Deus Estou voando com a moto Parece que ela está voando aqui Que doideira Ah tem que cuidar Porque aqui é uma curva meio fechada Meu Deus Capotei Ainda bem que eu não morri Vamos voltar para a motinha Eu quero chegar lá na parte da cidade Porque eu sei que tem uma variação de gráficos De frames Aqui nessa parte do mapa Que ela é uma parte assim Que tem menos elementos Agora lá na cidade Já é uma parte que realmente tem Bastante coisa Bastante prédio Casa Textura E tudo mais Então acho que lá vai descer um pouquinho mais Os frames do que está rodando aqui agora Mas vamos lá Vamos lá para ver como é que vai ficar E olha só Dando grau a 400 por hora Que isso Meu Deus Meu Deus Freia 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 Ui ainda bem que a gente tem freio Ai cara Bati feio aqui Bom ainda bem que eu não morri Mas eu acho que a minha vida está baixa Olha ali ó Está bem baixinha inclusive Agora eu vou ir mais devagar Porque senão capaz de eu cair a milhão aí E morrer do nada né Então vamos devagarinho Vamos curtir na vista Olha só Mesmo esse jogo aqui tendo mais de 10 anos Ainda o visual dele é muito bonito E lembrando que eu estou com o gráfico aqui no normal Eu nem estou com o gráfico nos top né Então imagina se eu aumentar Ó chegando aqui então Agora aqui nessa parte da cidade Está mantendo por volta de 49 Ó já aumentou agora para 70 frames Eu acho que na verdade ele está baixo assim Por causa da minha velocidade Mas vamos parar aqui Exatamente dessa forma que eu queria parar Foi muito bonito E vamos andar a pé Para ver como é que vai ficar ó E a pé ele está ficando tranquilamente acima de 80 Que está bem bacana Está muito bom Está ótimo inclusive Beleza Chegando aqui Olha só Vamos ver que tem uma movimentação mais ou menos aqui assim Enfim Aqui tem uma rapaziada Já tem uma galera aqui E está rodando tranquilo Que isso cara Não dá para entender Mas enfim Já está rodando tranquilamente ali por 70 acima Aqui tem bastante elementos Então aqui realmente é um lugar que vai pesar mais do que os outros Por isso que está mantendo aí Abaixo de 80 70 mais ou menos Mas na maioria do jogo Como vocês viram Eu vindo daquela região lá Antes estava acima de 100 Sem problema Só que realmente que deu essa abaixadinha E olha só Agora está anoitecendo também aqui no mapa Já são 8 horas inclusive E aqui vai ficar com gráficos um pouquinho diferente Porque de noite se lida diferente com os gráficos Com as sombras Com as texturas no geral Então acho que vai ser um bom teste Porque eu consegui testar em várias regiões diferentes Em vários tipos de tempo diferentes Eu acho que já deu para mostrar bastante coisa também A gente ainda tem mais 3 jogos para testar Então é bastante coisa Então só para resumir aqui o GTRP Na parte da cidade rodou tranquilo acima de 70 frames E naquela região mais lá de cima do mapa Rodou tranquilo acima de 100 Então vocês podem ver que varia Dependendo da região E também varia dependendo do servidor Esse daqui como é um dos servidores mais acessados Acredito que também deve ser um dos mais pesados Enfim Agora simbora para o próximo teste Foi Simbora próximo teste Começando aqui no Quadware Zone Já vou pular do avião Enquanto eu estou pulando Eu vou mostrar também a parte dos gráficos Entrando aqui então na parte de configurações e gráficos Eu dava uma passadinha rápido Na parte da qualidade Como dá para ver aqui na parte de baixo A maioria deles está no normal Como textura Profundidade de campo Enfim Vou passar aqui rapidinho Vocês dão uma olhada com paciência aí E eu estou usando bem na verdade aqui A pré-definição recomendada Que eu vim aqui em restaurar recomendado E botei no modo desempenho Beleza? Bom gráfico visto Vamos lá então voltar aqui para o game Que inclusive eu já pausei aqui Vamos tentar me proteger Eu não sei porque está aparecendo o mouse ali Vamos ver se eu Aí agora parou de bugar E vou deixar já com os gráficos passando aqui na tela também Que já está batendo seus 120 frames 127 Faz da treta Que eu quero treta Vamos ver se tem gente aqui embaixo Que eu já vi que tinha gente aqui Vamos lá Tem o meu amiguinho ali Já faleceu Deve ter alguém por ali Deve ter alguém por ali Eu vou esperar aqui fora Porque eu não sou louco de entrar ali e já morrer Vamos esperar aqui Vamos lá Vamos lá Cadê os caras Ali 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 Foi Foi É um aqui Bora Pegou Um foi Atrás de mim Atrás Atrás Bom mas é isso ainda Que eu vim aqui no modo restringência Então já estou renascendo de novo Para a gente continuar com nossos testes E de certa forma até foi bom que aconteceu isso Que daí agora eu estou remobilizando E consigo mostrar para vocês Desde o início aqui da gameplay né Pousando aqui no mapa Já que antes não deu tempo Então aqui já está por volta de 132 130 Mas assim que eu pousar Acredito eu que vai começar a aumentar Deixa eu pousar mais ou menos aqui assim Então meu Deus Quase que eu morri aqui nessa descida Beleza Vamos pegar alguns equipamentos E os frames na verdade estão bem estáveis ali Por volta de 130 Lembrando que eu estou com os gráficos aqui né A maioria deles no baixo E também estou com a resolução aqui em Full HD Beleza vamos ver se eu encontro alguém por aqui Olha só o que eu encontrei ali Inclusive que logo logo Eu vou pegar para a gente testar hein Só que antes eu quero jogar Essa parada aqui que eu peguei ó Pelo menos eu tinha aqui ó Esse aqui Vamos lá então Vamos subir aqui Cadê a galera? Quero tacar isso aqui em alguém Ó tem um cara lá no fundo Taquei Ah duvido que eu vou acertar Muito longe para acertar né Dificilmente Vamos ver vamos ver Cadê? Vamos ver se tem gente lá ó Tem gente lá de novo Joguei de novo É difícil de acertar É muito longe Muito longe O bom seria mesmo Eu tenho uma sniper aqui né Mas eu acho que lá dá para De repente acertar alguém É não dá para acertar não Enfim vamos de helicóptero Eu vou jogar o helicóptero Lá em cima dos caras Vocês querem ver? Vamos pegar aqui Vamos descer Ih já tem gente me atirando Vou fugir por baixo da água aqui ó Não quero nem saber Vamos ver se já tem gente aqui É pelo jeito Aqui ó Tá aqui ó Ó Ó Vamos ver se ele me viu É ele tava ali Não sei se ele me viu hein Ih certeza que ele pulou na água Vamos ver Vamos ver se ele tá aqui pela água É não tá hein Eu acho que ele na verdade fugiu Não me achou e fugiu Se pá Provavelmente Bom vamos subir aqui então Vamos ver se ele já tá aqui esperando Não vamos pegar o helicóptero E vamos jogar lá em cima da rapaziada Peguei E foi Como é que piloto isso aqui? Não faço ideia Mas vamos tentar Sobe Subiu Fechou Ó Tem um cara que eu já tô vendo ali Eu acho que esse helicóptero Inclusive ele solta umas bombas aqui Deixa eu ver Aqui Foi Soltei Ihuuu Será que deu alguém? Pegou em alguém? Será? Ó Vou jogar Vou jogar em cima dos caras Joguei Acabam Matei um Eu matei um será? Não sei Só sei que em movimentação Eu ganhei vários pontos ali Agora o cara me matou Ó sacanagem cara Pra que é isso? Meu Deus do céu Mas olha só Olha só o que aconteceu Caiu o helicóptero Bateu num ali Matou um E aí o cara veio atrás de mim Ele viu que eu pulei Ah mas foi da hora Foi da hora E ó Me surpreendi bastante aqui com o PC O desempenho rodando sempre acima de 100 frames Independente do lugar que eu tô né Então na minha opinião tá rodando muito muito bem Bom mas eu acho que já deu pra ver bem aqui os testes no COD Warzone O jogo muito bem rodou excelentissimamente bem também Temos ainda dois totalmente diferentes né Que é onde futebol E um é de FPS também nessa mesma pegada Mas com os gráficos mais básicos E vamos lá então pro próximo teste Foi Próximo teste FC24 já tá aí na tela E só vou dar uma recomendação aqui Que eu vou jogar esse jogo com um controle Esse da Gamesir Ele é todo branco Mas também tem um modelo dele todo preto Na verdade azul Até vou deixar um take passando aí na tela dos dois controles Eles são um valor muito bom São sem fio Dá pra utilizar no Bluetooth também com o celular Então muito bom mesmo Vou deixar o link aí embaixo na descrição Pra quem estiver procurando É o que eu mais recomendo Enfim Beleza então Partida iniciada Tá iniciando na verdade Mas antes é claro Vou mostrar a parte aqui dos gráficos Configurações de vídeo Eu vou dar uma passadinha rápido Mas o que importa pra gente mesmo É aqui na parte de baixo Que é a qualidade da grama Da torcida e da renderização No momento tá no baixo E também aqui ó Cabelo em mechas tá desativado Já aqui pra cima Tem a parte da resolução Que tá em Full HD Como vou testar todos eles E a princípio é isso que a gente precisa saber Vou deixar com os gráficos Já passando aqui na tela E vamos lá voltar pro game então Vamos ver como é que vai rodar aqui Simbora Vamos lá então Vamos lá Vamos tentar já roubar aqui a bola Que eu quero manter um pouquinho A bola aqui na parte de trás Pra gente ver como é que vai ser Essa parte aqui dos gráficos Como que vai estabilizar A média de quadros pelo menos E por enquanto tá rodando tranquilamente Acima de 180 O que tá muito, muito, muito bom E o UFC 24 Eu só tô jogando ele Em vez do 25 Porque enfim O 25 tá bem caro E eu já tinha o 24 Então pô É praticamente a mesma coisa né Então eu não senti necessidade De comprar o 25 por enquanto Mas logo, logo Eu vou comprar Pra atualizar os testes também Tá bom Em questão de desempenho Tá rodando muito bem Acima aí de 170 Sem problema E o UFC 24 Ele parece ser um jogo assim Leve Um jogo inocente Mas não é muito não Ele é um joguinho até que bem pesado Até outros PCs que eu testo aqui no canal Geralmente ele fica Bem abaixo do esperado Aqui até tô me surpreendendo Com esse PC Porque tá bem acima Pensei que ia rodar Menos de 100 frames E tá rodando quase a 200 E o propósito De ele ser pesado Desse jeito É porque enquanto Eu tô jogando aqui Com o meu jogador aqui Que inclusive o cara Roubou a bola agora Pera aí Pera aí Pera aí Ai meu Deus Pega goleiro Boa Enfim Enquanto eu tô jogando aqui Com o meu jogador Tem um cara lá do outro lado do mapa Se movimentando Tem a torcida se movimentando também Tem o time adversário Tem também a grama Que tá marcando Conforme eu vou andando Em cima dela Enfim Vários fatores acabam Contribuindo Pra que o jogo Seja pesado Mas olha Chega de enrolação Então vamos lá Vamos lá fazer aquele golzinho Ver como é que fica A parte dos frames aí Porque eu sei que na comemoração E no replay ali Do gol Geralmente os frames Dão uma baixadinha Tá? Então só deixa Pelo menos eu pegar Aqui a bola Porque senão Vai ficar um pouco complicado Aqui pra mim Pera aí Peguei Beleza Mas agora foi Contra-ataquezinho Deixa eu diblar um aqui Diblei Opa Passei Toquei pra frente Bora Chamei o jogador E é isso Vou diblar o goleiro E fazer o gol Ah Fui pro lado errado Eu tinha que ter puxado pra dentro Puxei pra fora Mas olha só Como que fica bonito Os gráficos desse jogo Mesmo no baixo Mas enfim Vamos lá então Pro nosso cruzamento Vamos ver se eu consigo Aqui um golzinho Ih O goleiro pegou O goleiro ele é meio burro Às vezes ele toca Mais ou menos aqui perto Dessa vez ele foi inteligente Mas mesmo assim Tocou pra mim E agora vamos lá Fazer aquele golaço E vou jogando aqui Já vou entrando pra área Dominei Peguei Toquei Ah que isso Demorou demais Tocou pro cara errado ainda Não não Peraí que eu vou pegar Peguei Ah boa boa Pega cara Ah sacanagem Consegui pegar a bola Praticamente no meu gol lá Mas agora é bom Que vou fazer o contra-ataquezão E já vou tocar ali na frente Ih Sem impedimento Ainda bem que eu não concluí o toque Mas ó Já peguei a bola de novo E agora tem que ser Agora tem que ser Impossível não ser Toquei E é gol E é gol E é gol Caraca Olha só os gráficos desse jogo Cara Mesmo no baixo Me impressiona muito E olha só também Como nessa parte de cutscene Carregamento Acaba baixando bastante os frames Ó Baixou praticamente pela metade Do que tava rodando antes Mas é só nessa parte mesmo De replay Inclusive olha só O gol que eu fiz cara Foi um gol bonito até Mas assim que eu volto Pra gameplay né Pro vamos ver de verdade Enquanto eu tô jogando Aí começa já Estabilizar ali Pro 170 e poucos O que tava rodando antes Bom No mais eu acho que é isso Do UFC 24 Não tem muito o que mostrar Mas agora pra finalizar os testes Eu vou fazer mais um golzinho Aqui agora Só pra finalizar mesmo com chave de ouro Cruzamento na grande área E gol Ah Era pra ser de cabeça O goleiro pegou Caraca Quase matei o goleiro Enfim Vamos lá pro próximo E último teste Que também eu acho que é um jogo Que vai rodar muito e muito bem Simbora Próximo teste CS Começando a partida Vou selecionar qualquer time aqui mesmo E primeiro eu quero mostrar A parte dos gráficos aqui rapidão Vindo aqui então Em gráficos avançados Como dá pra ver A pré-definição Eu deixei inicialmente no baixo Depois eu vou aumentar Pra gente ver como é que vai ficar A diferença Mas o CS Eu sei que o pessoal Que realmente joga Pra ser bom no jogo Deixa o gráfico no mais baixo de todos Por isso que eu vou deixar assim também Resolução tá em Full HD Beleza E eu vou aí de Alp Só que eu preciso pelo menos Viver aqui no mapa né Deixou beleza Renasci Peguei aqui Alpzeira E simbora então Pra gameplay Desculpa a minha qualidade de jogo Mas eu vou tentar jogar O que eu consegui né Deixa eu pegar a galinha aqui Olô Que isso Um eu já consegui Vamos atrás do próximo Que tá aqui na frente Ah cara Que eu errei o cara parado Não acredito Não acredito que eu errei Com o cara parado Pera aí Pera aí Que tá carregando aqui E veio um cara do meu lado E me matou Beleza Renascendo Sempre tem alguém aqui pela frente Ou atrás também Toma Tomou Agora sim Agora sim Vamos lá Vamos descer aqui Outra aqui Eita Já tava me mirando Que isso Tá de hack hein Esse aí tava de hack Eu vi que ele tava aqui ó Cadê Lá em cima lá ó Pleu Ih muito longe Pera aí Pera aí Ó ó ó ó ó Pleu Um foi mas atrás Tinha gente Mas foi um Foi um Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos achar Cadê Ih Atrás também Caraca hein Ou foi um tiro que veio do além Ah sacanagem E ó uma coisa só que eu esqueci de colocar É os frames na tela né Então pera aí que eu vou colocar aqui agora Mas vocês viram que tava rodando de boa né Sem problema nenhum Ó com os frames agora então Acima de 170 Opa o cara aqui na frente Eu consegui Mas é pra me matar Com AK ainda hein Mas enfim Bora lá Bora lá 135 Ó agora foi pra 200 Ó pra 200 Top Já consegui um aqui E tá variando bastante até os frames né Em torno de 150 130 Mas tá mantendo acima de 100 Sem problema o cara aqui na frente Caraca como é que eu errei isso velho Como é que eu errei isso velho Beleza Vamos lá então Vamos ver se tem alguém aqui Aqui sempre tem uns cara por aqui assim né Olha pau Erra Tomou pau Tomou pau Ih eu tomei também E ó acho que já deu pra testar legal aqui com os gráficos no baixo né Agora vamos aumentar eles Deixar no alto Que é o recomendado ali também Então aqui nos avançados Vim aqui na pré-definição E o alto Gráfico alto aplicado Vamos lá voltar pro game E incrivelmente eu ainda tô vivo Ó o cara aqui Tomou E por enquanto tá aí por volta de 150 Também praticamente a mesma coisa Cara não alterou nada do baixo Pra o alto Então cara Joga no alto Que é vantagem né Pra mim pelo menos É na verdade alterou um pouquinho sim Por volta de sei lá 2, 3 frames Mas coisa básica mesmo Tem um cara aqui na frente ó Pleu Foi Vamos ver se tem mais alguém por aqui Aqui sempre tem um cara Olha lá ó Pleu Mais um Que isso Tô dominando Agora o outro Ih passou reto Nem me viu Também não vou atrás Pleu Mais um triple kill Agora atrás deve ter alguém Quer ver ó Olha lá Pleu Ih passou Cadê Vou ter que carregar Vou ter que me proteger aqui rapidão Eu quero o quadra kill Cadê Cadê Olha lá Lá em cima Pleu Mais um Agora o quinto kill Ah não é penta kill Vamos lá pro penta kill Cadê Cadê o cara Cadê Cadê Olha lá Olha lá Pleu Ah Eu matei Eu matei Eu matei Eu consegui Eu consegui meu penta É isso aí E ó Só pra finalizar os testes Vou pegar um outro equipamento diferente Pra gente testar aqui Tem um cara renascendo lá Tem um cara lá em cima Oi Mais um Beleza Vamos ver se tem mais alguém Vamos tentar fazer o penta kill Com essa aqui também Essa aqui vai ser um pouco mais difícil Que essa tem que dar uns churra a mais né Pra conseguir acertar Mas dale Boa Um foi Beleza Vamos carregar aqui Vamos ver se vem alguém aqui atrás Olha lá Bora 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 Mais um Ah Consegui dois Consegui dois Mas bom Já deu pra ver bastante os testes aí Conseguimos ver tranquilamente Como que rodou Rodou tranquilo também Acima de 100 frames Toda hora Acima de 130 Mostrei vários testes diferentes Vários jogos diferentes Ambientes diferentes Gráficos diferentes também Enfim Testes bem e bem completinhos aí né Então deu pra gente ter uma grande noção Que o PC Ele roda de tudo Sem problema Testes finalizados E como a gente viu Realmente é um PC Pra rodar literalmente de tudo O negócio é um monstro mesmo E é claro Esses jogos que eu fiz os testes São os mais jogados da atualidade Por isso que eu testei eles aqui nesse PC Porque com certeza Pelo menos um você já deve ter jogado Mas é óbvio que ele vai rodar vários e vários outros Esses só foram um exemplo que eu quis trazer aqui no vídeo Pra gente ver o desempenho do PC E também pra você fazer uma comparação de outros vídeos que eu tenho aqui no canal Porque geralmente são esses jogos que eu faço os testes pra todos os PCs que eu trago aqui Beleza? Bom, agora falando um pouco sobre o PC O que eu acho dele? Vale a pena ou não essa configuração? Lembrando que eu não vou falar especificamente do PC peça por peça Ou do PC montado Porque eles tem o mesmo desempenho São as mesmas peças Mas o que eu preciso falar aqui É que eu escolhi por pegar o PC montado Porque no meu ponto de vista Valeu mais a pena Saiu mais barato Porque como eu já comentei Montar essa configuração não é nada fácil E se você é leigo no assunto Nunca montou o PC Talvez você não vai nem conseguir montar ele Porque até mesmo como eu citei antes Pra montar uma configuração dessa Não é nada fácil É um pouquinho mais complicado Então pra quem não tem experiência Nunca montou um PC Ou não conhece nada de PC Talvez fique um pouquinho mais difícil Aí vai ter que pedir pra alguém montar E provavelmente essa pessoa vai cobrar E aí já vai ser bem mais caro Mas enfim Voltando ao assunto aqui sobre o PC Realmente o desempenho dele é muito bom Vocês viram aí nos testes Vai rodar tranquilamente todos os jogos Ali acima de 100 frames É claro que depende ali A configuração que você colocar E também ele tem uma configuração bem atual Então um PC desse Com certeza dá pra ficar aí uns 3, 4 anos Sem precisar mexer nada nele E se for o caso de querer fazer futuros upgrades Pra melhorar ainda mais o desempenho Dá pra fazer tranquilamente Tem espaço pra colocar memória RAM Dá pra colocar uma placa de vídeo melhor Um processador melhor Enfim Dá pra mudar todas as peças aqui do PC se quiser Mas o objetivo aqui do vídeo É dar uma recomendação Pra quem tá procurando PC custo-benefício Pra não ter que se estressar um bom tempo Com futuros upgrades E esse daqui na minha opinião hoje É o que eu mais recomendo Então só pra finalizar Lembrando que todos os links Estão aí embaixo na descrição Não se esquece também de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra você que tá procurando um PC Tanto montado Quanto peça por peça Tenho certeza que esse é o melhor canal Aqui do YouTube pra isso Tem o nosso grupo do Telegram Também que eu sempre tô mandando Várias e várias ofertas Enfim Tudo aí embaixo na descrição Vou ficando por aqui Também vou deixar duas recomendações De vídeos aqui na lateral Clica aí que talvez seja um PC mais interessante pra você Um PC um pouco mais barato Ou até mesmo um pouquinho mais caro Enfim Clica aí A gente se vê lá Até mais Valeu Falou Tchau Tchau